O Pinto Só sabe dormir no pau Olha o Pinto quando nasce Ele dorme debaixo da mãe Depois que ele cresce vai mal Só sabe dormir no pau Depois que ele cresce vai mal Só sabe dormir no pau 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 Olha o Pinto quando nasce Ele dorme debaixo da mãe O Pinto quando nasce Ele dorme debaixo da mãe Depois que ele cresce vai mal Só sabe dormir no pau Depois que ele cresce vai mal Só sabe dormir no pau 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 Olha o Pinto quando nasce Ele dorme debaixo da mãe O Pinto quando nasce Ele dorme debaixo da mãe Depois que ele cresce vai mal Só sabe dormir no pau Depois que ele cresce vai mal Só sabe dormir no pau 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 Só sabe dormir no pau